É isso aí galera da SF Chips, olha só, Pajeiro Dakar 3.2, essa aqui recebeu reprogramação Stage Rally Pessoal, SF Chips a tradição da Limitsubishi é incontestável, indiscutível e realmente a maior do Brasil, tá ok? Então é o seguinte, faça como esse cliente, ele que trabalha com carro, fez uma Triton conosco em 2012 Acabou de vender, comprou essa Dakar, não pensou duas vezes, trouxe na SF Chips, olha, reprogramação Stage Rally Desligamento eletrônico da EGR, ele que já chegou aqui com a EGR fisicamente isolada Aumento em potência, torque, também economia de combustível e suavização do lago do acelerador, tá ok? Então é isso aí pessoal, SF Chips ressalta a importância de levar o seu carro em oficinas sérias Oficinas que tem desenvolvimento e que cobram por um bom trabalho Aqui na SF Chips você tem preço justo, parcelamento em até 12 vezes E não perca tempo levando o carro em ir nas mãos de aventureiros Só vão tomar o seu tempo e aquele baratinho vai sair bem carinho depois, tá ok? Faça como esse e tantos outros, traga na Turbo Diesel Number One Quem quer qualidade, quem quer confiabilidade, quem quer economia de combustível Muita potência e torque traz na SF Chips, tá ok pessoal? Porque só SF Chips é SF Chips Não acredite na história de quem disse que já trabalhou na SF Chips Que faz igual, que tem o mesmo software, tudo isso é mentira Nosso segredo industrial é guardado e muito bem guardado, tá ok? Faça como ele, não entregue nas mãos de aventureiros Venha para a Turbo Diesel Number One Forte abraço